Eu fiquei sabendo que vocês tomaram H2O. Quem foi que mandou? Quem é isso H2O? É, você não sabe o que é H2O, né? Quem tomou H2O? Vocês três. Eu não tomei nada. Senta aí, senta aí. Alexandre, você usou drops? Drop? Você pegou drops? Isso. Vocês estão querendo me enganar? Meu Deus. Se você estiver mentindo, vai sobrar. Quem foi? Dá licença, Tamiris. Quem foi que deu o H2O pra vocês? Quem? Mentira, mãe. Deixa eu lhe falar. Eu tava jogando bola com o Matheus, eu e o Vinícius e Jorge, né? E o Hernandes e o irmão do Hernandes. Aí, numa hora, o pai falou... Não quero saber do seu pai. O foco é vocês. Quem bebeu H2O? Ninguém. Eu vou cheirar a boca. Aí, o pai falou... Fala assim, silêncio. Não quero saber do seu pai. Eu vou cheirar a boca de cada um de vocês. Eu que me... Senta lá, Vitor. Senta lá. Você tá com cara de que até chupar drops você chupou. Que isso, mãe? Deve saber que beijão. Eu tô te apanhando. Tá? Eu vou cheirar a boca de cada um de vocês. Se tiver com ela, eu conheço o cheiro de H2O, Alexandre. Então, irmã, eu tô me parando de gravar com você daqui. Olha, eu conheço o cheiro do H2O, cê sabe? Irmã, eu tô me parando de gravar com você.